E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora com mais um vídeo de Resident Evil Zero. E galera, boa hora da continuidade. Tô aqui com os acontecimentos dos últimos vídeos, onde eu estou... Ah, eu dei arma pra ele porque pode ser que tenha zumbi no meio do caminho, né? Onde que a gente tava ainda? Eu não me lembro. Eu precisava dar as dicas de vocês sobre o que fazer no último puzzle, mas... O vídeo saiu hoje, então não deu tempo de vocês me darem as dicas, né? Então, lascou. Eu vou ter que ir no modo Scarlation. Tem uma ervazinha vagabunda. Deixei muita coisa pra trás. Acho que deixei um... Increable e uma lança-granadas. Mas pra onde raios eu tenho que ir? Tô confuso. Eu já fui nessa porta? Não, né? Por que eu tô abrindo o inventário toda hora? Meu Deus do céu. São Paulo é um cenário decorado com o estilo oriental. Não parece ter algo especial nela. Oh! Aqui foi da onde a gente veio pra chegar aqui. E aqui eu não me lembro de ter ido. Porém, pode ser que eu tenha ido e só não me lembre mesmo. Descobriremos agora. Ah, eu já vim aqui, sim. Foi daqui que eu vim no último vídeo, né? Meu Deus, que susto. Não, não foi, não. Que susto! Esse reflexo na parede? No vidro? A porta está trancada, mas parece que não tem nenhuma fechadura. Na parte de cima está gravada uma imagem de um relógio. Como que eu vou mexer nesse tal desse relógio? Relógio. Que porra é essa? Esse maluco dá muito dano. O cara estava no cauldron, não estava nem no perigo. E foi ele que tomou o dano. Imagina se fosse a Sherry. Rapaz do céu. O Zé Gosminha é foda pra carai. Rapaz... De onde caralhos esse maluco veio? Meu caramba, velho. O que será que é bom contra ele? Porque eu dei um tiro de shot e ele nem parece que sentiu. Infelizmente, eu não sei o que é bom contra ele. A gente vai ter que descobrir na marra. Ainda bem que eu salvei antes de entrar aqui, né? Quer dizer, antes de eu entrar aqui, no caso, no último vídeo, né? Eu não vim aqui antes e aí depois salvei. Porque senão, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui dá pra abrir. Nossa, que textura estranha. Tônia tá completamente seca. Provavelmente está quebrada. Este Mictório é indescritivamente imundo. Não deve ser limpo há anos. Peguei alguma coisa. Oh, sim! Uma árvore vermelha no banheiro. Isso é estranho, mas tudo bem. Eu aceito. Eu deixei uma gasolina em algum lugar. Não lembro aonde está. Eu não posso pegar, né? Não. Você está aqui. Ok. Fica esperto aí, cara. Meu Deus do céu! Ai, o Zé Gosminha! É o Zé Gosminha! Ai, ai, ai! Tchau, Zé Gosminha! Só tem gasolina ali dentro. Será que é esse inimigo que é bom a gente usar o Molotov? Porque tinha gasolina ali. E aí apareceu o inimigo. Não tinha mais nada pra cá, né? Ai, se eu for pra cá vai aparecer o Zé Gosminha. Esse inimigo tá me lembrando sabe quem? Aqueles inimigos do Resident Evil 6. Que você tinha que matar ele e todos os bichinhos que tinham nele. Ele virava um monte de coisa estranha. Não sei por que que tá me lembrando ele. Nossa, ele é um inimigo muito nojento, né? E extremamente barulhento. É chatão enfrentar ele. Bom, neste momento eu estou com cura... Com demasiadas curas, né? Então eu vou soltar uma curinha aqui no chão. Não, 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 não. Porque aí a gente já deixa... Coisado, né? Vou descartar o Inquirible aqui também. Porque não tem pra que eu ficar com isso. E agora a gente tá um pouco mais... Livre. Questão de espaço mesmo, né? James Markles. Então, galera. Agora eu tô na dúvida. Como que a gente resolve esse puzzle aqui? Você vai tirar a estatua... E ou D? Você vai tirar a E? Tirar a D, depois não é que você colocar a D na E? Bom, não sei. Eu nem posso pegar com a Sherry. Tem que pegar com o Billy. Billy Madison. Será que se eu tirar um com a Sherry e um com o Billy faz diferença? Eu acho que não, mas eu vou tentar só por via das dúvidas. Eu pego com o Billy. Coloco a estátua da mulher aqui. Não, ele coloca sempre no mesmo lugar. Tem que tirar a asa desse bicho mesmo. O problema é como, né? Não, não, não era pra pegar o item. Não. Tá. Não peguei. Examinar. Tem um buraquinho atrás. Isso é muito aleatório. Um buraquinho atrás. Que porra de buraquinho atrás? Será que essa estátua tem um buraquinho atrás também? Não. Ah, com certeza a gente tem que pegar algum item. O problema é que eu não sei qual o item que é, né? Eu precisava acender o isqueiro também, né? Aqui não é o lugar dos corvos, não, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é. Ah! Sabia, sabia. Que droga. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa naquela sala dos corvos. Eu acho que não. Acho que eu já peguei tudo. Tá, meus itenzinhos lá embaixo. Essa porta aqui. Deixa eu aparecer parado, mas ainda está coberto. Ah, não é uma porta. É uma janela bem grande. É mais uma chave. Mais uma porta sem fechadura. Aqui foi de onde a gente veio. E aqui acho que está trancado. Não. Então, galera, vou ser sincero, eu estou um pouquinho perdido, mas só um pouquinho. Já já a gente se encontra. Eu cheguei a explorar esse palanque aqui? Acho que não, né? Eu nem tinha visto que tinha isso aqui, vou ser sincero. Sistema de segurança bloqueado. Por favor, insira o disco do sistema. Caminho de evacuação de emergência fechada. Ah! Disco do sistema necessário para ativar o sistema de libertação. Olha, isso aqui não é um... Sistema de segurança bloqueado. Será que é aqui que eu tenho que colocar aquele cartãozinho magnético lá? Que é um projetor? Por favor, não me lembro onde está só. Eu acho que é aqui. Espero que seja aqui. Por favor, não fique spawnando esses bichos em todo lugar que a gente vai, porque senão vai ficar chato. Porque eu consegui escapar deles, mas eu acho que eu não vou conseguir escapar deles da próxima vez que eu for passar. Porque eu acho que eu só consegui escapar porque eles estavam spawnando. Depois que eles spawnaram, eles devem pegar com uma facilidade absurda. E aí, onde mora o problema, né? Inclusive, tem um lugar ali embaixo, que era uma sala da caldeira. Que eu acabei não indo para lá por algum motivo. Eu não me lembro o porquê. Depois eu vou lá dar uma olhada. Acho que não é isso aqui, mas... Deixa eu só examinar de novo. Coloca esse filme em um projetor para ver. É, então... Não, não é aqui. Isso aqui é um projetor de filme. Aqui precisa de alguma coisa de cartão de acesso de segurança. Então, não é isso aqui, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar todos os itens pertinhos. Aqui tem um molotov, inclusive. Tá bom. Está ótimo. Vamos lá na sala da caldeira, então. Eu não sei o que tinha lá. Eu lembro que tinha uma fumacinha que eu não conseguia passar. Mas eu não lembro o que tinha que fazer lá. Vamos descobrir. Ah, não é aqui. Não é aqui. É aqui. Aqui é onde tinha o elevador. Mas tinha alguma outra porta. Tinha uma porta que tem que acender com o isqueiro. Poxa, não pode só acender com esse lampião que está aqui. Olha a vela ali. Apesar que aquela vela deve ser... Lâmpada normal, né? Eu vou ver lá. Não, não, não. Eu vou ver lá. Ok. Eu queria abrir o mapa. Aqui está o lança-granadas. Aqui está o molotov. Aqui está o micro... Microfilme. Não o microfone. Tá. E o que mais? Ali tem uma porta fechada. Um monte de porta amarela. Aqui eu deixei... Erva verde. O galão de... Gasolina. Galão de gasolina. O bagulhinho... Coiso. Fita de tinta. Aí tem a porta trancada ali. Aqui é onde está o banheiro. Meu Deus. Que lugar é esse? Tem um terceiro andar? Ah. Nossa, estou perdidaço. Vamos dar mais uma vasculhada. Eu vou ver lá. Não, não, não. Vem comigo. Ok. Tá, eu acho que... Bom, aqui eu vou voltar para onde eu estava, então. Eu fico na estaca zero. Deve ter alguma coisa para trás, talvez. Talvez aquela sala da caldeira. Mas o que eu faria lá? Não tem nenhum item para usar lá. Precisava de uma sala de projetor, né? Isso aí pelas escadas. Aqui vai dar na sala onde tem o gasolina, né? Meu Deus. Caraca, velho. O que você está fazendo aqui, meu amigo? Você sempre esteve aqui? Que susto. Nossa, mas eu fui muito ninja. Na hora que ele foi morder, eu... A música não acabou, né? Ai, meu Deus. É, na hora que ele foi morder, eu consegui meter uma balaça na cabeça dele. Ah, é aqui, ó. A sala da caldeira. Desce a caldeira. Eita, que susto. O que eu tenho que fazer nessa desgraça aqui? Para parar esse fluxo de... Tinha um relógio também. Eu lembro de algum relógio. Em algum lugar. Lá em cima, que estava faltando uma peça. No lugar das baratas. Aqui tem a porta do fogo também, né? Fogo no rabo. Olha, eu fui desnecedido com o genial da parede. Essa deve ser a cozinha. Genial. Ok. Atei um zumbi desnecessário e voltei para o começo. Essa porta eu não posso abrir. Então, me resta explorar o local das baratinhas. O que o menino está descendo? Que não é aqui. É para cá. Também não é aí. Estamos quase. Não é aqui também. É aqui. Parece eu ter virado para o outro lado da escada, né? Tudo bem. Aqui vai ter inimigo, com certeza. Não tem. Aqui eu sei que tem alguma coisa lá embaixo. Uma jaula para criar animais. A jaula é muito pesada para se levantar. Tá, isso aqui está com o cara de puzzle. Eu tenho que deixar alguém aqui e ir para o outro em outro lugar. Terminou de enrolar. Opa! É uma máquina para regular corrente. Ligaram a máquina? Sim. Ótimo. Eu como achei que tinha alguma coisa a ver. Chave da instalação! parece a chave do fogo, né? Oi, 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 oi. É por isso que me deram lança-granada, né? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus. Nossa, ela vai morrer. Nossa, ele não tem nada de... De bala Acabou Eu tô no perigo? Caraca Morri, morri, morri Na patada dele, what the fuck Eu preciso pegar O lança-granada Meu Deus O que eu fiz de tão especial? Nada, né? Peguei uma erva vermelha Uma erva verde Matei um zumbi que tava na escada lá Desnecessário, né? Será que o ideal é eu deixar o Billy lá E ir com a Rebeca? Não, quis salvar os dados Salvar nada não Eu vou já descartar uma erva Porque eu vou pegar duas lá Vou descartar isso aqui também Estou um pouco confuso agora Como que eu vou matar aquele bicho? Porque ele é extremamente resistente Ele não sentiu nada dos tiros Absolutamente nada Nenhum tirinho Eu acho que a Rebeca não morre Nossa, olha o negócio Que eu não vi que tinha aqui Olha só Será que é bom contra esse boss? Faz o seguinte Deixa eu pegar o galão aqui primeiro Ou é bom contra esse inimigo Eu não sei Eu não vi que tinha Garrafa aqui Eu acho que deve ser bom contra o Zé Gosminha mesmo É o que faz mais sentido Na minha opinião Ser bom contra o Zé Gosminha A única erva que eu tinha Estava com a Rebeca Não sei ainda O que é melhor fazer Pego os negócios com o Billy Deixo a faca de lado E dou um pouco mais de munição pra ele Solto a pistola no chão De repente Porque de certa forma A pistola não vai servir de nada É, dá pra dar um daninho com a pistola Vou pegar só o lança-granada E vamos tentar com essa quantidade de munição Que a gente tem mesmo Não Pra cá Talvez dê pra dar umas facadas no bicho Sem levar dano É que eu preciso dar uma facada E sair Dar uma facada E sair Eu não sei se a Rebeca vai morrer Esse foi o problema Eu tô Em choque Estou literalmente em choque Eu não sei se ela vai morrer E se ela vai morrer? Preciso de dois blocos Só Ok Se o jogo me deu o bagulho agora Provavelmente é pra me usar Tem cura aqui Não Achei que tinha mais alguma coisa aqui Fiquei chateado agora Se o jogo está me proporcionando uma arma Logo antes de eu enfrentar um inimigo Talvez essa arma seja boa contra esse inimigo É uma das lógicas dos gamers Dos games Mas também pode não Tem nada a ver Corre, Rebeca Corre, Rebeca Eu levei dano Ah, se lascar, mano Não tem como Ah, eu errei o tiro Ah, Billy! Parece que eu errei o tiro Não posso ficar na frente do inimigo, né? Basicamente Parece que ele não toma dano quando eu tô atirando Sem ele tá parado, né? Ah, eu errei o tiro Nossa, que bosta, velho Esse Molotov Que lixo Morri Nossa, esse Molotov é muito ruim Você tá de zoeira É muito ruim Quase me matei Não sei nem se o Molotov deu dano nele Vou ser sincero Nossa, essa câmera bugada Trocando toda hora Posição Morreu? Morreu? Morreu, caralho Acabou a bala já Vamos tentar Oh, meu Deus Filha da Morri Ah Ele tá quase morrendo Aparentemente Aparentemente Ele tá quase morrendo Não preciso pegar a cura lá nele Vou pegar a cura lá pra quê? Eu nem vou usar Esses Molotov lixo também não Não vale a pena Vamos direto pro boss O lança-granada vai ser necessário Bicho, ele é tanque pra cacete Eu errei um tiro do lança-granada Isso talvez Tenha deixado o boss Com um pouquinho de vida, né? Vamos tentar fazer direito Dessa vez Eu vou ir com a pistola Então Provavelmente a pistola Vai dar mais dano Do que aquele Molotov do caralho Eu acho Nossa, que Molotov Bicho Bicho, bicho, bicho Talvez eu não saiba usar Só por isso que ele é ruim Né? Sei lá Mas parece muito ruim Mas muito ruim Mas ruim com força Eu lembro de ter tacado na barata E Já não foi muito útil Naquela vez, né? Então Acho que agora só piorou A situação dele Será que eu poderia Conseguir pegar a arma? Por favor Obrigado Talvez eu devesse ter Eu ia falar Me dado um pouco De munição De pistola Mas Nem tem Graças a Deus Eu tenho certeza Que a gente tava quase matando ele Ele tava Correndo igual um doido Normalmente Isso significa que O boss Tá morrendo Vamos cortar a seninha Que ninguém merece Eita Só apertei Um milésimo de segundo Por lado Aqui E o jogo já cancelou Toda a animação dele Segurando ali Aí queria cortar a animação Dela descendo a escada Também Ou eu vou com a Rebeca E dane-se Né? Não Estou querendo cortar a animação De tudo Ah, Billy! Não, não leva dano Ok, não levei dano Aparentemente a Rebeca Não morre Então não tem tempo A luta Né? Ah, Billy! Por que ele tá pegando Essas facadas? Eu não sei Se a faca Dá muito dano No boss Mas Só de eu poder Economizar um pouco De tiro Pra poder usar Na parte Que ele fica Correndo Já ajuda, né? Rebeca tá aqui pra caralho Porque ela tava quase morrendo E de repente Do nada Tá aguentando tudo isso aí Eu não tô vendo Se tá pegando nele Pegou Pegou Corre Não quero levar dano Essas pegadinhas dele Quase levei E aí 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 Dá pra eu dar Três facadas Mais ou menos E aí Achei que só dava Pra dar uma por vez Mas não Dá pra dar Umas três facadas Ah, não Não, não, não Tô no danger Putz, grila Que mentira, velho Não sei o quanto de dano Essas facadas dão Espero que tenha Pelo menos um daninho Eu deveria ter pegado um pouquinho De cura Dá pra fugir da batalha? Ah, morri Nossa, a faca pegou muito bem nele Eu achei que daria pra dar uma segundada Uma segundada Uma segunda Mas não deu Tá correndo ainda Não Olha só Ele tá aguentando uma facada Só agora Não, nossa senhora Essa animação foi rápida Ele tá quase morrendo Eu acho Porque essa animação foi muito rápida Ele não deu tempo Nem de eu dar uma facada Nem direito Matou ela Ela morre sim Caraca, ela morre sim Que raiva desse jogo Que raiva jogo Meu Deus Acho que ali já podia ter dado Uns tirinhos de Bazuca nele Será que se ela tiver com mais vida Ela aguenta mais? É uma boa Uma boa questão Podia dar pra ele Podia dar pra ele essa erva Pra ele poder usar Mas Se fosse pra dar uma erva pra ele Seria a erva full Pra recuperar toda a vida dele A gente vai vencer desse jeito A gente vai vencer desse jeito É só ter paciência O boss É questão de mecânica mesmo Igual aquele maldito Daquele escorpião Fedido lá Que a gente enfrentou Era muito fácil matar ele Levei muito dano Desnecessariamente Porque era muito fácil É que os comandos do jogo Não ajudam Isso é o pior Porque se fosse Se fossem comandos fáceis Tipo Andou pra trás Pra frente Pronto Não Mas a câmera fica trocando Aí quando você tá apertando pra frente Na verdade Você tá apertando pra trás Aí o personagem vira e volta Isso irrita demais Fazendo com que a batalha seja Mais difícil Simplesmente porque A jogabilidade do jogo é estranha Nossa Quase que ele soltou O negócio ali Apertar pro lado com ele Antes de trocar De personagem A rebeca parece mais rápida Mas ela aguenta menos dano Então talvez seja melhor Que o Billy mesmo A rebeca vai tomar Duas dedadas do bicho E já vai Ficar em danger Você vai morrer na real Não Que isso Ah não Caraca O jogo tá roubando Cara não tá pegando A facada nele Meu Deus do céu Tipo entrar dentro do bicho Não Isso não é justo Não O jogo ele tá atirando Eu tô com medo Da rebeca morrer agora Por isso que eu tô indo Tão pra dentro dele Caralho Não levei o dano de novo Nossa Isso aqui tá péssimo Essa tentativa é a pior até agora Caralho Eu vou levar todos os danos Não vai dar Nossa senhora É Dá pra dar mais facada Quando ele faz aquele negócio ali Quando ele levanta ela pra cima Ele me bateu Como o jogo Me explica Me explica O que acabou de acontecer Ele nem encostou em mim Ele passou a antena em mim Que raiva desse jogo Vamos lá O ruim tem que ficar dando Load toda vez Mas tá bom Vai parte Tem que esperar ele subir Tem que trocar Jogar os itens no chão Ai Tá virando celeste Tô quase dando A erva pra ele Tô quase dando A erva pra ele Tô quase voltando Só pra poder salvar Eu pegando essa Desgraça essa arma Que eu nem vou usar Não mentira Eu vou usar sim Só que eu quero usar mais Pro final né Quando ele já estiver correndo Não sei quantas balas Faltavam pra ele morrer Esse que é o problema Eu não sei Eu não sei quanto A Rebeca aguenta também Eu sei que ela aguenta Bastante até Mas não é Infinito né Então não leva dano E dá o máximo De vacada possível Que eu consiga nele E assim que Eu perceber que a animação Dele tá ficando mais rápida Eu já começo a atirar Com as armas que eu tenho Meu maior medo É não conseguir Nem matar ele Ah, Billy! Ai Ai, mano Ah, Billy! Eu vou bater bastante nele Que isso? Morri Não, eu não posso ficar na frente dele Mano, isso não tinha acontecido Daquela outra vez, né Tanto que a Rebeca acabou morrendo Tanto tempo que eu fiquei vivo Resident Evil Zero Tanto tempo que eu fiquei vivo Tanto tempo que eu não tenho Tchau, tchau. 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 Ah, Billy! Ah, Billy! Ah! 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 Billy! Ah! 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 Matei! Uh! Matei! Cara, essa run foi péssima, mas ainda assim eu consegui! Uh... Você tá ok? Sim, obrigado! Obrigado. Vamos voltar e salvar, né, velho? Pô, desgrino. Nossa, eu gastei tudo, cara. Podia ter ido muito melhor. Na moral, podia ter ido muito, muito melhor. Agora eu preciso pegar a cura pro Billy lá, né? Vou lá pegar a cura primeiro antes de salvar, então. Porque não dá pra deixar ele no... Extra Danger. Eu só comecei a atirar no bicho quando eu já tinha levado três porradas. Porque eu sabia que a quarta eu ia morrer. A quarta eu não passava. Bom, aqui é o hall de entrada, onde eu deixo todos os itens que eu não vou usar, né? Quero dar pra ele. Como é que faz? Eu não tô perto dele. Agora eu tô. Meu Deus do céu, calma aí. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô tentando recarregar a arma. Não tô conseguindo. Porque ele dá menos munição, na verdade, pra ele carregar só, ficar com cinco. Mas eu vou ter que carregar a arma inteira dele. Então tá bom. Talvez isso tenha sido um grande erro da minha parte. Mas eu preciso que ele tenha um pouco de munição também, pra ele poder se defender quando ele ficar sozinho, né? E agora só sobrou molotov mesmo, e é isso. Só tem molotov. Dezoito balas de pistola, né? Quinze comigo, com a Rebeca, né? No caso. E quinze com o Billy. E seis molotov. Ah, claro, tem as duas balas de shotgun que tá comigo, e sete balas que tá com ele. Fora isso, mais nada. Ah, eu tô cheio? No caso, eu cheia? Sim. Como é difícil controlar as coisas nesse jogo. Eu não vou nem deixar esse negócio aqui, porque como eu não quero mais ter que voltar aqui, eu vou deixar lá no raud de entrada, lá jogado no chão. Sai, Zegosminha! Tá ótimo. A gente pegou a chave pra abrir a sala que tem ali. Ali, né? Ali é onde? Aqui. Vamos apertar essa porra aqui, que eu não vou precisar. Vou apertar essa merda aqui também. E onde tá o Inquirible? É esse item que tá brilhando aqui no cantinho? Onde está o Inquirible? O que é o Inquirible? O que é o Inquirible? O que é o Inquirible? Tá, pega essa desgraça, essa erva aí, só para eu ver se a Winkribble não está aqui ou não está. O Winkribble está com ele ainda? Não. Vamos dividir. Não, não é isso que eu queria, não. Eu quero olhar o mapa, porque no mapa eu consigo ver onde está o item. Ele está bem aqui, onde eu estou? Possivelmente em cima da arma, talvez. Tá, pega o fucking Coctel Molotov. Meu Deus do céu. Achei. Uh. Que dor de cabeça. Ótimo. É isso aí. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da batalha de boss mais sem graça do mundo, porque esse boss era fácil pra cacete. Mas eu sofri muito nele, né? Então, muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.